Sheldon, já tem uns 3 dias que eu não consigo dormir, eu acho que eu vou na cafeteria pegar alguma coisa pra comer, tá? Eu fiquei sabendo que tem umas sementes novas bem legais, eu vou trazer elas pra você, tá? Me falaram que tem umas sementes de garinha top. Na real, o que o Sheldon não sabe é que hoje é Natal. E por mais que eu esteja passando por muitos problemas, eu queria pegar alguma coisa pra ele, sabe? Eu acho que vai agregar muito. Mas a parte triste é que esse negócio de eu não estar dormindo há dias é verdade. Toda vez que eu durmo, eu tenho pesadelos horríveis e vou parar naquelas dimensões estranhas. Mas eu acredito que dormir não é uma opção e um dos motivos viram pra cidade é pra passar na cafeteria e pegar um pouco mais de café. A parte boa é que pelo menos nenhum dos meus pesadelos se passa nessa cidade de utopia. O meu maior medo é perder a noção do que é um sonho e do que é realidade. A parte boa é que as sopas do canal são uma realidade e em breve. Ó, ó, não devia ter contado isso, é spoiler, é spoiler. É, não dormiram, tá me fazendo contar coisas que eu não devia também. Complicado. Mas bom, vamos pra cafeteria. É, eu acho que um cafezinho vai ser bom, né? Eu vou ver se chama todo mundo aqui também pra, sei lá, oferecer um café pra todo mundo de Natal, de presente, um bolinho, quem sabe, né? Acho que ia ser legal. Até por causa que eu tenho que divulgar esse local, né? Eu tô meio sem grana e ter um dinheirinho ia ser bom. Eu abri essa cafeteria super cara e até agora eu não tô vendendo muito café. Pelo menos eu tenho um localzinho bom pra eu tomar meus cafezinhos. Tem as maquininhas de café, tem um lugarzinho aqui ao ar livre lindo que dá pra ver a neve. Eu gosto daqui, honestamente. Prontinho. Vamos lá em cima tomar um café. Eu preciso contratar alguém pra trabalhar aqui também, né? Por sinal, ia ser uma ideia boa. Na real, vamos tomar uns cafezinhos lá embaixo. Eu andei pensando aqui, sabe? Uma coisa que seria boa seria a gente pegar aquele livro mágico e tentar desvendar ele. O Wallhouse falou que ele tinha alguma arma milenar de guerra, que ia ser muito útil, mas... Já que um livro mágico pode ser reposta por meus pesadelos ou pra como controlar isso no meu corpo e descobrir tudo sobre. Desde que eu tive aquele primeiro sonho naquela top city lá e vi aquele cara estranho, eu tô começando a achar que eu talvez seja mais forte do que eu imagine. Eu só não aprendi a controlar isso ainda. Ó, o Phantom tá chegando ali. LG! E aí, Phantom? Você recebeu meu recado, né? Sim, recebi a sua mensagem, ó. Eu trouxe aqui essas sementes aqui pro Sheldon. Acho que ele vai gostar bastante. Tá, obrigado, mano. Vai ajudar demais. Vai ser o presente de Natal dele. Ô, mas mudando de assunto. Como é que você tá, mano? Eu não te vi desde aquela hora que você ficou no hospital. Então, digamos que eu tô com um problema. O que que você tem? Eu, toda vez que eu... Lembra que eu comentei sobre uma cidade azul pra você e tudo mais? Sei, eu lembro. Toda vez que eu desmaio, eu acabo indo pra lá. Só que a cidade é toda azul, triste, desvastada, uma coisa horrível. Eu fui tentar dormir na minha cama e eu parei naquela mesma cidade, só que ela não tava devastada. Ela tava um pouco diferente, tava feliz. Mas não tinha ninguém lá ainda. É uma viagem no tempo, um sonho, outra realidade? Eu não sei se eu tô alucinando, se que lugar existe ou não. Mas a questão é, existe três lugares, então. A utopia que você me levou. Sim. O top city devastada, que é uma cidade toda azul, com musgo estranho, não sei o que que é aquilo. E uma top city um pouco modificada, porém com tudo vivo. Era de dia, não chovia, tinha coisas boas. Eu vi um retrato meu, uma pintura minha. Deu preso numa cadeia. Mais um? Não, então pelo visto tem vários clones de nós nessas realidades. É isso que eu tô entendendo? Eu não sei. Tu conseguiu aquele livro de anotação que eu pedi? Eu tenho. E aqui, ó, tem algo importante. Lembra que eu anotei todos os nomes que estavam no banco do cofre? Sim. Então, eu cheguei nessa cidade de foguete. Então, detalhe, não tem meu nome no banco do cofre. Pera, vamos ler a lista de nomes de novo. Tuguin, Pedrux, LG, Raus, Night, Apu, Biel, Mendraque, Carlin, Delete. É, não tem você. Mas você falou que você veio de foguete com... Era com... Raus e com Tuguin, não era isso? Exatamente. O Raus já era desse lugar. O Tuguin não era e eu também não. De onde você era? Eu era de um lugar chamado União. É uma cidade bem longe daqui, mas ela também tá destruída. Ela tá consumida por um... Sei lá, uma espécie de geleia preta. Tá chovendo e tá escuro lá. Tudo já era. Eu posso ir lá? Pode, sim. Tá, mas não hoje. Hoje eu preciso ver o Sheldon e eu... Eu preciso ficar mais forte. Eu tô muito fraco, percebi. Eu tô achando que o problema é na minha cabeça. Porque se eu não fosse tão fraco mentalmente, eu não ia ficar desmaiando por aí. Eu não ia perder o controle nesses locais. Eu ia conseguir controlar alguma coisa, pelo menos. Ou entender. Eu sinto que eu tenho alguma coisa errada comigo. Eu acho que... Eu não sei. Peraí, você falou que o lugar que você viu também tava consumido por alguma coisa preta. Exatamente. Será que não era bom a gente ir lá pra conferir se é a mesma coisa que você viu? Eu não sei. Tá, tá, a gente pode ir. Quem sabe isso pode ser a resposta pra tudo e... Se for o que eu tô pensando, eu posso te contar o meu segredo. Então, vamos marcar mais um dia pra gente se encontrar. Tá bom, que tal... Hoje é meia-noite. Eu só preciso entregar umas coisinhas pro Sheldon, pode ser? Ah, pode ser. Enquanto isso, eu dou uma preparada melhor no portal. Tá, eu vou precisar que você consiga mais daquele semédio pra gente se comunicar. Ou melhor, eu acho que você deve ir comigo. Eu não conheço esse lugar, só você conhece. O bom é que o portal já a gente já viu que tá confiável. Então, a gente pode ir com facilidade, eu acho. É, só vamos ter mais cuidado com o tempo, que aquilo foi uma coisa muito arriscada. Sim, sim. Eu vou lá e mais tarde a gente se encontra. Tá, eu vou encontrar o Sheldon, então. Obrigado pelas sementes. Sheldon! Sheldon! Trouxe um presente! Ah, já veio aquela! Sheldon, eu consegui pra você sementes de melancia. Eu sei que você curte uma sementinha normal de galinha, mas essa aqui tem um saborzinho bom. Olha, gostou, né? Sheldon, feliz Natal, tá bom? Ó, eu vou colocar... Vamos colocar ali na cabeceira. Se você quiser, você pega, tá bom, meu querido? Tô muito feliz que você gostou, tá bom, Sheldon? Você é o melhor do mundo, eu gosto muito de você. Sheldon, eu acho que as coisas estão melhorando. Tô tendo umas ideias de como resolver os problemas e espero que dê tudo certo. Tô bem feliz mesmo. E eu tô achando que a gente finalmente vai conseguir entender esse livro mágico. Ó, olha o que eu consegui aqui, Sheldon. Eu consegui esse livro, porque ele tem um relatório das minhas missões espaciais ali. Espaciais? Ah, vamos chamar assim. Ó, eu fui pra cidade de Utopia, Sheldon. Tinha o gerente Luiz, uma muralha, um teto de bedrock, lojas, a Poki, Gabriel. Nossa, o fã descreve tudo errado. Loja do Jonathan Drill, banco, hospital, posto, a minha loja, carro diferente. Aquela loja de caldeirão, a lápide do Biel, aquela lápide quebrada era do Biel, Sheldon. Não sei. Uma barraca do House, uma barraca do Delete, um tribunal, uma prefeitura, um restaurante com House. Quadro de um rato, Apu, quarto roxo feio, um quarto vazio, Correio do Jaiminho. A loja do Nails, que era uma loja de TNT. A loja de bedrock e uma delegacia. E fora outras pessoas. Sheldon, isso é muita informação. Eu vou guardar isso aqui, porque pode me ajudar no futuro pra entender melhor o que tá acontecendo, né? Agora, Sheldon, já são nove horas, tá pertinho da meia-noite, eu preciso encontrar o Phantom. A gente vai fazer uma viagem mais uma vez, só que agora pro local diferente. Eu acho que eu posso encontrar respostas. Até depois, tá, meu querido? Se quiser mais temente, pega lá, tá? Chega, a venta aberta. Tá, eu tô animado. Eu sinto que as coisas estão começando a dar certo. Bora, rápido que também já vai ficar de noite. Quer dizer, já tá de noite, né? Bom, a qualquer momento o Phantom vai chegar e eu queria aproveitar e falar com ele sobre isso. Ele ainda não tirou daqui? Mano, a qualquer momento ele vai chegar, eu acho. Já são meia-noite e dez, cadê o Phantom? Mano, será que ele não vai vir? Será que ele desistiu? Mas vamos esperar, vai. Não tem uma janelinha pra fora esperar mesmo? LG, mano. Ô! Tá gritando. LG, mano, eu me perdi. Aqui em cima. Tô indo. Meu Deus do céu, mano. Sério que eu vou pra outro multiverso? Tinha dimensão com isso? Phantom? Eu perdi na neve, mano. Phantom, por que ainda tá aqui? Ah, mano, eu achei que ficou bom na decoração. Eu tenho várias, então eu achei da hora de deixar ir. Pelo menos fechar essa minha janela, né? Mas enfim, e aí, tudo certo pra gente ir? Tá, tá tudo configurado, tudo certinho pra nós ir lá. Lá a gente pode levar item pelo menos ou não? Ah, tá bem, não. Tá, tá. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Espera, a gente vai ter radinho ou não? Não, né, já que a gente vai estar junto? Não, a gente vai estar um do lado do outro. A não ser que a gente se separe mais. Eu acho que isso não vai acontecer. É que eu gostei do radinho, a sua voz fica legal nele. Você já usou o radinho alguma vez pra tu ver? Não, eu só falei, não. Não escutei com ele. É muito doido, a voz fica toda tipo... É porque o microfone tem que ser pequeno, não pode ser muito grande. Ah, sim. Mas deixou sua voz bonita, foi a primeira vez que eu vi ela assim. Não, inclusive, já que você comeu, dava pra escutar se roncando um pouquinho. Você não falou que ia durar só um dia aquilo? É, um dia, incluindo a noite, né? Ah, tá, faz sentido. Aqui, LG, o portal escondido e mega seguro, onde ninguém pode mexer. Olha, honestamente, mesmo eu tendo visto o portal sendo usado outra vez, eu não entendi ele. Aliás, eu esqueci de guardar a mozinha na cafeteria. Tem um baú, alguma coisa aí? Que ninguém vai mexer. As minhas coisas são importantes, ninguém pode postar. Ah, tá vendo essa caixa aqui em cima? Sei. Dá um pulo que você alcança. Vai, vai. Ô, Fanta, eu tenho 1,80m, não precisei pular, não. O seu silêncio me mostrou tristeza, tá? Preciso de mais uma, não coube tudo. Calma lá, calma lá. Aqui, tem outra aqui. Pronto. Deixa eu tirar meus óculos. Tá, vamos. Tá, perfeito. Deixa eu ligar aqui o portal de novo. Tá, deixa eu botar o código. Ok. E portal sincronizado com sucesso, LG. Tá, quanto tempo a gente tem? Agora a gente tem 25 minutos. Eu dei uma melhorada no portal nesse tempo. Tá, então, vai na frente. Você quer me usar de cobay ou é uma impressão minha? Sim. Não, você vai junto comigo. Não, peraí. Tá, não, faz o seguinte, ó. Vamos subir aqui e vamos junto, o que você acha? Tá, tá, vamos lá. Vou contar, hein. Três. Não! Phantom, tá me ouvindo na escuta? Você me jogou? Ainda não passei o portal. Você tá me ouvindo na escuta, Phantom? Tô, tô ouvindo. Phantom, o portal tá piscando colorido. Acho que ele vai fechar. Entra logo. Tô zoando, tá aqui, ó. E aí, de boa? Como a gente jogou no portal? Mas eu vim junto, eu só fiquei atrás da árvore aqui. Gracinha. Ô, vem cá, me segue. Tá, aqui é... A gente sai um pouquinho fora da cidade, que eu não acho seguro a gente sair lá dentro de primeira. Tá, tá de boa. Aqui tem vida? Como que funciona aqui? Não, aqui tá abandonado também, pelo visto. Eita, tem um rosto gigante aqui. Sim, aqui tem um rosto gigante. Há um esqueleto gigante, isso? Na verdade, não era pra estar assim. Era pra ser o meu rosto e o de algumas pessoas. Essa aqui é o negócio azul que eu falei que tá cobrindo a cidade. É, mas na realidade, era isso que tava lá. Mas esses barulhos, não tinha esses barulhos. Tá, então é um pouco preocupante. Peraí, peraí. Você já tinha visto isso aqui? Peraí, isso aqui não, isso aqui não tinha. Esse negócio aqui tá piscando aqui, não tinha. Parece que ele pega nossos passos, olha só. Cara, ele entende o som. Eu acho que ele entende o som. Mas ele deve se preocupar com isso ou não? Eu não sei nem o que é isso, pra falar a verdade. Então, eu não sei. É, uma coisa que eu percebi que aqui não tem, que lá tinha. Lá tinha uns matos disso aqui que subia, sabe? É como se fosse raízes. Então, você já tinha visto isso antes? O quê, no caso? Essas coisas azuis? Sim. Antes de ir pra aquela cidade? Antes de ir pra cidade? Que eu me lembre, não. Na realidade, nunca tinha visto isso antes. Então, não tem como ser um sonho. Não tem como você sonhar com algo que você nunca viu e essa coisa existir. Bom, na realidade... É, 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 é. Você tá certo. Querendo ou não, ainda não revelei o segredo pra ele, que eu sou vários LGs. Eu não sei se devia contar isso agora. Então, vamos só concordar. Oh, mas isso daqui tinha vários... Não era igual esse, mas tinha vários desses por lá. Se bem que tem um desse em Utopia também, né? Tem algo parecido com isso no Utopia. Então, o que tinha lá no Top City era parecido com esse, Só que tava escrito Dogão em cima. Bom, a gente tá começando a ver padrões nas coisas, até onde eu achei que não tinha. Esse aqui é o lugar de onde eu e o Tuguin veio. E agora ele tá basicamente abandonado e... O Tuguin dos carros? Aquele Tuguin? Sim, o Tuguin. Mas por que ele nunca falou daqui? Bem, eu acho que ele não fala muito, porque ele saiu daqui a muito tempo. Ah, ele tem memórias? Ou você não sabe? Sim, ele lembra desse lugar. Pera, eu vi sua cara ali! Sim, aquele ali é o meu primeiro laboratório. Ah, então não é de hoje esse negócio de foguetes e laboratórios? É, não, né? Que isso? Nossa, como você sobrevive aqui? Como você morava aqui? Eu não tinha isso aqui quando eu morava aqui. Que harmonia! Corre, corre! Eu não quero ficar ouvindo isso, corre! Mano, que lugar horrível! Aqui, antiga Fenton Labs. Pera, calma. Vamos pra algum lugar seguro pra gente conversar. Eu acho que aqui deve ser o lugar mais seguro. Me tira uma dúvida. Isso aqui, azul, esse musgo aí estranho, ele por acaso esteve aqui sempre, foi construindo antes de você sair ou só depois que você saiu? Não, não. Eu sempre vivi aqui e daí eu saí. Eu fui buscar o Tuguin. E agora que eu voltei aqui com o portal, a cidade tá abandonada desse jeito. Peraí, será que a outra cidade ficou assim porque ela ficou abandonada? Ou já tava contaminada antes? E será que essa cidade já tava contaminada, só não tinha se espalhado e você não sabia? Eu não sei. Talvez ela tá abandonada porque isso se espalhou, não? Não sei. Bom, a gente entra? Bem, meu laboratório tá aqui, ele tava só fechado, ele não tá... Ok, eu acho que passou um pouco de tempo, mais do que eu lembrava. Nossa, é. Uma coisa que eu notei é que isso daqui, aqui nessa cidade tem uma semelhança com o Top City. É, as mobílias, as coisas são tudo arcaicas, não é igual no Utopia. Que, por exemplo, aqui tudo é muito quadrado, sabe? Lá não era assim, no Utopia. E no Top City também era quadrado assim também. Isso foi uma das coisas que eu mais estranhei no Utopia, eu não tava acostumado com isso. Meus foguetes eram bem simples. É, a tecnologia lá é muito maior, né? Ô, tem um buraco na porta. Alguém passou por aqui, então. Esse buraco não tava aqui, alguém passou aqui. Meu laboratório tá totalmente destruído! Phantom, não grita! Pode ter alguém aqui, não esquece. Já passou 15 minutos, a gente só tem mais 10 minutos. É um laboratório que eu desenvolvi tudo. Nossa, que lindo, era seu aqui? Era, mas não era assim quebrado. Era bonito e vivo e colorido. E o que você fazia aqui? Foguetes? Bem, a gente trabalhava fazendo foguetes. Inclusive, aqui tá guardado as últimas anotações que foram feitas, olha só. Deixa eu ver aqui. Anotação, progresso dos lançamentos. Primeiro lançamento de teste, sem cobaia fracassado. 1 do 5 de 2022. Meu Deus, faz muito tempo isso? Sim, isso faz muito tempo. 1 do lançamento, sem cobaia fracassado. 6 do 5 de 2022. Terceiro lançamento com cobaia. Coelho, fracassado. Coelho é uma pessoa, uma coisa de nome? Ou a criatura coelho? Era um coelho, era um foguete pequeno. Entendo. Morte do indúvido. Desintegrado na atmosfera. Meu Deus, não sei, nem significa isso. Dia 10 do 5 de 2022. Quarto lançamento com cobaia. Ovelha. Fracassado. Morte do indúvido. Impacto na reentrada. Mas, acaba por aqui o livro. Como que você fez um foguete pra ir atrás do Tuguin? Que história é essa? A gente não completou o livro, porque isso aqui era os testes de cobaia. Nos próximos lançamentos, o Tuguin foi. Em algum momento isso deu errado e depois foi você? Não deu errado, pra falar a verdade. Deu certo desde o começo. Então, por que o Tuguin tava em utopia e você não? Bem, isso aí é uma longa história. É meio que a gente se separou depois de um tempo. Tá, eu acho que eu quero explorar mais. A gente pode? Eu acho que não. É melhor a gente sair antes que o tempo acabe. Já deve estar perto. Tá, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Querendo ou não, a gente tem que ir lá pra cafeteria. Se a gente voltar a tempo é Natal e eu queria estar com todo mundo. Cuidado, vamos passar correndo aqui. Tá, vai na frente porque eu não sei o caminho certinho. Vai, vamos correndo. Pera, tem algo. Peraí, peraí, peraí. Eu quero levar algo. Eu quero isso pra mim. Phantom, Phantom, não. Devolve. Você falou que não podia pegar nada e nem quebrar. Você já tá tirando as coisas do lugar. Isso aqui é muito importante. A gente tá vivo também é importante. A gente faz outro. Pera, eu consigo lembrar algumas coisas bem. Tá, não vai ficar igual, mas eu consigo. te ajudar a refazer isso. Vamos. Tá, vamos rápido, então. LG. Oi. LG, eu vi algo ali atrás, LG. Corre! LG, corre! O que você viu? Ele é grande. Corre, LG. Eu não tô vendo nada. Corre! Eu não tô com medo. Vem, LG. Que barulho é esse? Corre, corre, fã. Meu Deus, ele vai até cagar uma coisa. Corre, LG, corre! Meus amigos, é uma honra estar com vocês aqui nessa noite de Natal. Querendo ou não, é um dia, assim, uma data especial pra se celebrar com os amigos, com a família, com as pessoas que vocês se importam, querem ver bem. E vocês são as pessoas mais importantes que eu tenho nessa cidade. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre tive a procura de amigos e uma resposta pra todas as minhas dúvidas. E ser amigo de vocês está sendo ela. Queria dedicar esse brinde a todos vocês e muito obrigado. Espera, por... Por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? LG, LG, acorda, cara. Acorda. Oi. Obrigado, House. O que aconteceu? Cara, parece que você tava em transe, cara. Parece que tava em outra dimensão. Que loucura. Desculpa, gente, mas vocês ouviram o meu discurso, pelo menos? Ah, eu vi. Eu vi uma parte dele, assim. Ô, LG, vamos lá embaixo, cara. Preciso falar uma coisa particular com você. Tá, já volta, pessoal. Vem aqui, aqui. Não tem ninguém, House. Então, LG, lembra aquele livro mágico que eu te dei que eu não sabia nada sobre ele? Ah, sei. Eu tentei ler algumas vezes, mas nada. Eu tô estudando ele. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Olha só, eu tenho boas novas, velho. Eu descobri umas coisas sobre a espada divina. Bem pouco, mas eu já tenho alguma pista. Espada divina? É. Ó, você vai precisar de uma adaga de lâmina roxa. Tá. Muito diamante. Tenho. Quartzo. Tenho. Esmeralda. Ai, eu não tenho. Mas eu tenho onde conseguir. E o que eu faço? Me fala o que eu faço. Consegue isso e depois vem falar comigo, cara. Eu acho que eu consigo fazê-la pra tudo. Tá, vamos aproveitar o Natal com o povo lá um pouco mais. E depois eu te encontro amanhã com esses itens. Pode ser? Pode, pode ser, cara. Vai dar certo. Obrigado, House. Bom, eu tava dando uma pesquisada e eu descobri a criação dessa adaga aqui. É uma adaga, literalmente. O nome dela é adaga. E ela é roxa. Se vai servir, eu não sei. Eu acho que a única coisa que resta agora é encontrar o House. Eu também tenho os minérios. Tenho diamante, quartzo e tenho um pouquinho só de esmeralda. Bom, vamos esperar ele. Ué, por que você tava aqui já? Tava com um pouco de medo, viu? Confesso pra você, LG. Tá, tudo bem. Vamos fazer isso longe de casa. Não quero que o Sheldon corra perigo. Sim, cara. Consegui, House. Eu tenho a adaga que você falou pra fazer. Beleza, boa. Sabe, é porque é um pouco perigoso essas coisas e eu fico apreensivo. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Você tá com aquele machado que destrói todas as árvores? Sim. Arranca essa árvore aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Tá, boa, House. Agora com esse espaço livre, a gente pode fazer os trabalhos em paz. Tá, eu tenho a adaga aqui. O que eu faço com ela? Cara, você tem que se cortar com ela. Precisa de uma amostra de sangue seu. De novo isso? Tá, tá. E depois? E agora você tem que mentalizar o símbolo mágico. Qualquer um? Sim, sim. Pode ser. Pode ser. Qualquer um. Vai lá. Ei, ei, ei. Foi. Foi. Foi isso. Foi. Apareceu, cara. Deu certo. Tá, agora o que você vai fazer é pegar aquele livro e jogar esse símbolo. Será que vai funcionar? Vamos ver. Tá. House. Eu consigo ler. Tenta. 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 Ai, ai. Pensa no círculo. Vai, House. Não deu certo não, cara. Tenta de novo. Apareça símbolo. Não deu. Por quê? Por quê? Sei lá. Alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei o que é. Você tem. Bom, mas eu consigo ler. É, o importante é que você consiga, cara. O que está escrito? Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Tem muitas páginas. Muitas coisas. Mas tem uma aqui que me interessou. Consolidação de poder. Ó, House. Eu vou ler pra você. Consolidação de poder. Quando esse círculo é colocado no chão, ele irá formar um lago. Cada crescimento do lago custa 30 de mana. Quando o lago chegar ao seu tamanho máximo, o usuário poderá atacar uma espada encantada, a fim de obter uma Caliburn. Uma espada sagrada que terá o dano da espada atacada, mais um bônus de dano dependendo dos seus encantamentos. Dica. Quanto mais sagrado, melhor. Tá. Eu preciso de dois diamantes e uma esmeralda. Pera. É uma espada sagrada. Você falou que tinha uma espada milenar. Pode ser ela. É, vamos tentar fazer então, cara. Você tá disposto a tentar? Tenta. Vamos tentar. O problema é que tava falando que ia gastar 30 de mana pra cada parte do círculo e 5 mil só pra espada. Eu tenho 100. Eu tô vendo ali escrito, eu só tenho 100. E agora, como é que consegue mais mana? Eu vou ter que dar uma lida aqui, House. Eu vou ter que ver o que dá pra fazer. Mas eu creio que seja com feitiços básicos ou gastando a mana pra ela ficar mais forte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar me fortalecer. E eu te chamo, pode ser? Na realidade, me faz um favor. Vamos. Fala. Pega uma espada de diamante e consiga ela com os melhores encantamentos possíveis. E aí, enquanto você desenrola a espada pra mim, eu desenrolo a mana. O que você acha? Tá, uma espada de diamante com os melhores encantamentos. Beleza. Vou lá pra minha forja, já vou fazer ela. Tá, combinado. Nos vemos em algum tempo. Tá, beleza, beleza. Eu andei pesquisando por aí e existe um martelo ou uma marreta que vai nos ajudar muito. Na realidade, é um martelo. Com ele, a gente vai poder fazer pó de diamante, pó de quartzo e pó de esmeralda. Que na realidade, é tudo que a gente vai precisar pra todos os rituais. O house já parece pronto, mas eu preciso fazer os rituais antes. Eu vou deixar isso aqui perto de casa porque esses aqui são inofensivos. Tem muita coisa útil nesse livro, mas como eu quero fazer essa espada logo, eu não tive muito tempo de aprender tantas coisas. Mas o primeiro foi esse daqui. Se eu criar vários círculos mágicos e colocar sempre duas esmeraldas e um quartzo, nas próximas 24 horas eu vou estar ganhando muita mais mana. Porém, quando chegar a noite, ele vai começar a drenar. Então, durante o dia ele vai me dar, a noite ele vai tirar de mim. Mas, isso vai ser perfeito porque se ele tirar a minha mana, significa que ela vai descendo gasta. E quando ele recuperar, eu vou estar ganhando mais. Eu só preciso fazer muitos círculos desse e esperar o tempo passar. Ó, já se passou um tempo e a minha mana está em zero. Um agora, dois, e vai indo assim. Em alguns momentos ela vai drenando, em alguns momentos ela vai subindo. Mas, só de esperar ficar de noite, eu já comecei a perder mana. E agora, ficando de dia, ela sobe. Bom, é um processo que vai acontecer algumas vezes. Eu vou estudar algumas magias pra ver se eu descubro algum outro jeito de gastar enquanto ela tá subindo. Na realidade, por que eu não faço o círculo agora? House, ainda bem que você tá aqui. Ah, tu arrumou o terreno já? Boa, eu ia pedir pra tu fazer isso pra mim. É, eu deixei tudo prontinho e trouxe a espada também que você me pediu, cara. Bom, House, eu não sei quanto tempo a gente tem por causa que eu fiz um ritual complicado pra me dar mais mana, só que... Ah, vamos lá, vamos tentar. Se afasta. House, contemple o ritual da consolidação do poder. Se afasta, House. Se afasta. Tá corrompendo o mundo, ô LG. Não tá corrompendo o mundo, era pra ser assim. Deus, o que que é isso? Não tem fonte de fonte de fonteiro. A força está sobre nós, House. LG, 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 cadê você? Aqui, eu tô aqui. Deus, não tô vendo nada, cara. O que aconteceu? House, fica bem aí, não se mexe. Me dá a espada. Pelo amor de Deus, vai logo com isso, cara. Tá muito, tô com muito medo. Agora que eu tenho a espada, eu só preciso esperar eu ter 5 mil de mana. E isso não vai dar muito trabalho, House. Vai ser em breve. Na realidade, eu tenho uma ideia. Eu tava dando uma lida no livro e eu descobri que tem um amuleto que eu posso guardar mana. Eu vou utilizar ele. Espera aí, fica aí. Ok, ok. Ó, esse amuleto funciona mais ou menos assim. Eu posso guardar toda a nossa mana nele. E como a gente tá girando mais mana graças ao ritual e tá no horário do dia, A gente vai zerar a nossa mana e vai guardando. Já guardamos 500 de mana aqui. Com isso, a gente vai chegar a 5 mil super fácil. E a gente vai poder utilizar essa mana no nosso ritual. Como vocês podem ver, eu não consigo nem gastar tão rápido quanto a gente ganha. Já temos mil. Bom, vamos indo até o House pra mostrar o verdadeiro poder por trás da magia. A gente vai conseguir. A gente finalmente vai se tornar forte como a gente desejou. House, você está pronto? Sim, tô. Tô terminando de juntar a mana aqui. Já tenho 2.500. Logo, logo eu terei 5 mil. E você vai poder ver essa espada se transformar na divina espada dos deuses. Vai logo, cara. Eu tô com medo, cara. Não consigo ver nada. Tá tudo branco. Pois é, quando eu me aproximo do lago, eu também começo a perder a minha visão. Isso é bem interessante, na realidade, né? Isso é bem tenebroso, na verdade. Meu Deus, cara. Que lugar é esse? Tá, House. Está chegando a hora. Já tenho 4.800 de mana. 5.100. Lembra essa espada que você fez pra mim? Aham. Está na hora do sacrifício. House, toda a minha mana foi drenada. Na realidade, eu não sei se eu vou sobreviver a esse pulo. Então, não venha atrás de mim. Não importa o que aconteça. Tá, agora a gente vai ter que nadar nesse mar morto. Seja o que isso for. Por sinal, é bem nojento. Tentar achar a espada. Pera. Eu acho que isso é a espada. A gente tenta pegar. Foi. Foi. Tô me afogando. House. House. Não, não, entra aqui. Não, entra aqui. Vem, 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 vem. Meu Deus. Cara, quase você morreu, velho. Nossa, tá preto. LG, olha isso. House. Você conseguiu. Esse é o primeiro passo pra força divina que eu tava buscando. Essa é a espada. A Caliburnia. É a espada dos deuses, House. Graças a você. Obrigado. Ô, LG, mas, cara, tem que ter certeza se essa espada é boa mesmo, cara. Testa ela. Testa ela em alguém, em alguma coisa. Não, não. Eu tô guardando pra situação certa, na hora certa. Essa espada é muito importante pra isso e... Eu vou te falar a verdade. Ela não tá nem perto do que eu quero chegar ainda. Eu preciso ser mais forte que qualquer coisa que exista nesse universo. Mas, House, obrigado. Por agora, isso já é o suficiente. Eu tô guardando pra isso e 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 eu tô guardando pra isso. Obrigado.